Aí, cola aí, biquimba Hei, 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 hei É nóis, é nóis Morou, mano? Barcelona era pênalti Rapaziada do skate Aí, é nóis Diretamente pra você Entender em cena Qual é o problema? No B-Rop, no Rang, no Rang, no Rock Não tem stop Passaram mensagem, eu pus uma Não nada de grana, só pra ceder A nossa firma é forte, você pode crer Sou anti-vagabão Meu dilema nacional Me apresenta Chorão, família te alimba Então, entende? Não vou desculpir Não me lembro da vontade Tira esse cara de perto de mim Não compara que não bateu perto da ninguém Ninguém vai consumir Nos queres, se não faltam, deixa eu entender Chumar, te engolir Então, entende? Não vou desculpir Não me lembro da vontade Tira esse cara de perto de mim Não compara que não bateu perto da ninguém Ninguém vai consumir Nos queres, se não faltam, não vejo Não deixe o mar te engolir Não deixe o mar te engolir Você O que que já é HC? HC, 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 então vai, 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 vai Dizem que é remédio pra neorose Mas a abusada acaba com os neurônios É como até você passa Esquece, esquece a terra, 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 terra de você Tudo é bem, aqui vem, então É da natureza Mas não subestime quem a criou Não, 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 não Eu não brinco, não brinco Não brinco no que fala, então Black, Black E daí Como é Que é Rata Pouco na bomba E daí Como é Que é Rata Pouco na bomba Bebida Química Nada disso ameniza Prefiro ficar na brisa Sei Desarruma Um, dois Passa a bola Ladrão quer fumar Um, dois